E aí, Neninho? E aí, Raino? Agora dizendo tchau para o Paraguai e dando um oi para a Bolívia, ali do outro lado. Fazer os documentos agora. Sim. E aí, bom, lá continua o calor, né, Raino? Sim, sim. O Chaco é o mesmo? Show de bola. Um abraço aí. Valeu, um abraço para todos.